Bom dia gente, tudo bem com vocês? Olha eu aparecendo aqui depois de quase dois anos Mas é que eu deixei de gravar nesse canal E a gente já criou um canal novo Pra poder mostrar o Brasil pra vocês Então você que me acompanha nesse canal, Mocatuxira Corre pra cá agora o novo canal Vou deixar aqui nas inscrições o link do novo canal Espero que vocês gostem lá Eu comprei uma Kombi, lá eu tô construindo um motorhome O primeiro vídeo é nesse dia de hoje, no dia 20 De agosto de 2023 Espero que vocês migrem desse pro outro E a gente venha participar de um canal muito top Que é no outro lá gente Um beijo, eu tô gravando esse vídeo Simplesmente pra trazer vocês pro outro canal, beleza? Então o link já tá aqui na descrição Corre pra lá, se inscreva Vem assistir o nosso primeiro vídeo Beijo, tchau